Oi, gente! Tá imperdível! Realmente, eu peço a você que não perca a nossa entrevista com Zé Yoga. Zé Yoga, sim, uma entrevista maravilhosa, imperdível! José Luiz Jabali Korrade. É isso mesmo, José Luiz? Não quero cometer erro na pronúncia. Zé Yoga, conhecido como Zé Yoga, com mais de 19 mil inscritos na sua página do Instagram, onde acontece o estúdio online de yoga em dois horários, fixos às 8 e às 18, com a contribuição voluntária, além das aulas gratuitas aos sábados no Parque Vila Lobos, sempre com o objetivo de levar a yoga para um maior número de pessoas. Zé Yoga, daria para nos dizer rapidamente, para nós que somos leigos no assunto, eu digo eu, mas algumas outras pessoas, né? Talvez muitas até já saibam. Mas por que, na verdade, é yoga? Olha, cara, primeiro, vou começar te dando um obrigado pelo convite ali. A minha profissão de formação é jornalista. Ah, é? Então, eu já te conheço como ouvinte há muitos anos. Eu sou formado em jornalista, que virou professor de yoga. Puxa! Então, quando surgiu o convite, eu falei, ah, que demais, cara! Pô, muito bacana! Muito obrigado pela oportunidade, pela Úrsula também, que está me convidado. E agora, em poucas palavras, yoga é uma filosofia de vida, né? Não é uma religião. Yoga é uma filosofia que você coloca dentro da sua vida para fazer a sua vida melhor, no estado de presença, no estado de despertar. Como é que eu faço para... A gente sempre fala que está inconsciente, que está agitado, que não consegue sossegar a cabeça. Eu sei que eu fiz errado. Então, como é que eu faço? Qual é um método para eu juntar tudo isso, fazer tudo funcionar de novo, em vez de ficar tudo bagunçado? Você quer juntar o quebra-cabeça. O quebra-cabeça hoje está separado. Você quer juntar ele. Agora, Zé, como surgiu a ideia do yoga online? Você já era professor. E aí, na pandemia, de um dia para o outro, tudo mudou. E o Zé se reinventou. É isso que eu posso dizer ou não? Perfeito. Perfeito. Tipo, eu dava aula em um estúdio de yoga. E a pandemia, acho que foi no dia 16, que a gente parou as atividades, de março. E aí eu fui para casa e pensei, o que eu faço agora? Não só financeiramente, né? Como é que eu faço para não deixar meus alunos na mão? Porque eu fui muito caxias no sentido de não faltar em aula, de insistir para os alunos melhorarem. Eu falei, eu sei que a galera vai ficar em casa e vai ficar maluca. Como é que eu faço? Eu falei, acho que eu vou começar a dar aula para o Instagram. Me falaram que dá para fazer live. Bolei dois horários, às oito da manhã, para ninguém acordar muito tarde. E às dezoito horas da tarde, para ninguém começar a beber muito cedo, naquele começo, que todo mundo ficava parado em casa, para criar um foco nas pessoas. E ali, deu certo. Na hora, deu certo. O pessoal comprou a ideia. O pessoal estava enfiado em casa. Então, minha aula tem muito de motivacional também, né? Não só de explicação sobre yoga, mas eu sou muito brincalhão. Acho que a formação em jornalista ajudou demais. Isso, né? E aí a coisa aconteceu naturalmente. Agora, Zé, tem alguns diferenciais nas aulas. E quem acompanha sabe da participação das suas pets. Tem os famosos ritos. Ui, rá! Aulas ao Luar. Teve pedido de casamento. Enfim, qual é o segredo do sucesso, sabe? De entrar na casa de todos os dias das pessoas, aliar a prática de yoga com a sua intimidade. Enfim, se é que tem algum segredo, né? Porque você talvez seja o grande segredo de estar aqui. Explica para nós. Como é que você conseguiu tudo isso? Eu tenho um lema, né? Zé Yoga, simples como a vida deve ser. Então, o objetivo era ensinar o yoga de uma forma simplificada que todo mundo pudesse fazer e ao mesmo tempo que não fosse aquela coisa olha, eu fecho os olhos, fica. Que fosse você brincar mesmo. Trazer um estado de comunicação. Então, o i que você falou que a gente faz o i que a gente faz é para trazer a criança interior. Que sentido, Eli? Como hoje em dia você pergunta para as pessoas o que você deseja para a sua vida? Eles não sabem responder. Ah, eu quero pais, eu não quero dependente de quem eu. Mas, fixamente, eles não... Ah, eu quero ser um radialista. Eles não sabem. Então, a criança interior é para trazer de volta aquela coisa de você quando você acordava, quando você era criança. Qual é essa aventura de hoje? Vamos escalar o muro, vamos brincar na rua, vamos... Então, para trazer essa criança de volta, para lembrar para a pessoa o que ela queria e deixou para trás. E agora, numa época de pandemia, e a gente ficou tão sensível, o que eu deixei para trás que me fazia tão feliz e agora eu preciso resgatar, né? Então, as cachorrinhas também que estão aqui, que estão sempre participando, ficam andando no meio da aula. Um pedido de casamento para a minha namorada que teve no começo da pandemia. Eu acho que o segredo, além do trabalho, é você ser você mesmo. Agora, é... E o rá? Eu sou para o rá quando vai começar a aula para você soltar o ar. Então, você levanta e... Rá! Rá! Você quer soltar o ar de uma vez para aquele, para voltar a respirar. Porque a gente está sem respirar, só aqui em cima. Na hora que você solta o ar de uma vez, você dá aquela inspirada. Opa! O que estava acontecendo? Onde é que eu estava aqui? Você volta para a presença. Ou igual você bater o pé no chão, alguma coisa assim. Puxa vida! Agora, a formação da Zé Grégora, é isso mesmo, Zé? É, Zé Grégora. Está consolidada, em média, quantos alunos entram diariamente para participar do Zé Grégora? Olha, depende... Vamos do Zé. Zé Grégora é mais uma pessoa vibrando com a mesma intenção, né? Com o mesmo objetivo. que o nosso caso aqui é evoluir, ajudar o próximo, descobrir a nós mesmos. Então, tipo, aí o pessoal que botou o nome virou, tipo, um dicionário. É Zé Grégora, é Zestor, é Zé Quilíbrio. E eles botavam o Zé na frente de tudo que eu falava. Virou meio um mini-dicionário, assim, do Zé. Agora, vamos falar da prática, Zé. Quais os benefícios, realmente, que as pessoas que estão nos acompanhando poderão sentir, poderão obter, acompanhando você? Olha, todos eles. Não só eu, mas acompanhando um professor de yoga que eles se identifiquem. Muitas vezes a pessoa não se identifica com um professor. Não quer dizer que o yoga não serve. Procura se identificar com outro tipo, às vezes, né? Às vezes alguém fala diferente e você se identifica mais pela linguagem. Mas o yoga vai fortalecer o seu corpo. Imagina, você está massageando todos os seus músculos. A cada movimento que você faz, a gente tem o quê? Órgãos dentro da gente. Então, a cada movimento que você está fazendo, você está massageando um órgão, estimulando o outro, relaxando o músculo, trabalhando os seus pendões, aumentando o oxigênio no seu sangue para as células, reduzindo a pressão arterial, relaxando a parte mental que a gente já sabe que é super importante hoje, né? Essa coisa de equilíbrio emocional. Então, na hora que você volta a respirar, aí você fala assim, opa, onde é que eu estava? O que é que estava acontecendo? Então, você tem... E o benefício do bom humor mesmo, que tem muito na aula, de você receber quando você fala da segregora, é um ajudando o outro. Alguém está com dificuldade, como é que eu posso te ajudar? Olha, Zé, o que a yoga trouxe de novo, ou se é que trouxe uma coisa de novo, ou o que as pessoas aceitam? Na pandemia, qual é a diferença que o yoga está fazendo para as pessoas? A diferença é que, antes, o yoga tinha muito pouco aula online. Então, tipo, você ou tinha que ir numa academia para conhecer, e muitas vezes você tinha essa vontade, mas todo mundo é meio preguiçoso. Ah, eu acho difícil. Aí você começa a dar desculpa, acho que é caro. Ou é longe, agora eu estou cansado. Na aula online, a pessoa teve a oportunidade de fazer isso todos os dias, devagarzinho, no tempo dela. Então, era muito comum os alunos falarem, meu marido passava e falava, pô, você vai fazer isso de novo? E depois de um tempo, ele começou a me acordar, ó, vamos fazer a aula. Porque como ele começou a fazer, tirou o preconceito, e falou, pô, meu intestino está funcionando melhor, pô, eu estou respirando melhor, estou mais calmo. E o mais incrível, as crianças começaram a fazer em casa com os pais. Então, o exemplo, em vez de aquecer aquele exemplo em casa do pessoal brigando nervoso, hoje me mandou um vídeo das crianças sentadas brincando, Dioga, meditando, fazendo on, brincando com o rio. Então, olha a semente que a pessoa está plantando dentro da casa dela. Agora, todas as pessoas, Zé e Yuga, podem fazer, em qualquer faixa, você falou agora, criança, todas as pessoas, não tem faixa etária? Não, não tem. O que acontece é que você tem que adequar a prática ao que você pode fazer. É o que a gente sempre fala na aula. Respeito ao seu limite. Se tem uma pessoa aqui, não é porque você tem que ir, você pode estar aqui. E isso é bom no online. O que acontece, Lili? Quando é presencial, você sabe, a gente acaba olhando para o outro e se comparando. E quer fazer igual. Ou fica frustrado. Pô, ele faz melhor do que eu. Em casa, você não tem comparação. Então, você deu uma chance para o processo acontecer. Não adianta a pessoa tentar. Imagina, quanto tempo as pessoas tentam para conseguir os projetos? E as pessoas, quando era aula presencial, muitas vezes tentavam duas, três vezes e desentiam. E agora, com a aula online, ela se manifesta aquilo dentro dela e vai acontecendo. Óbvio que também a gente abriu um estúdio presencial agora. Aqui na rua mesmo, de casa. Para as pessoas que não se adaptaram. Agora, Zé, quais as dicas para quem quer começar hoje? Por exemplo, alguém que está nos vendo falando, o Zé está falando tão bem de yoga, isso e aquilo. Eu quero começar hoje. O que a pessoa deve fazer? Olha, ligar nos iogas às 18 horas para começar a conversa. Botar uma roupa confortável. Se tiver aqueles tapetinhos de academia, qualquer coisa que eu posso sentar no chão, como uma almofadinha, pode ser uma poltrona também. A primeira coisa, ele é sentar e não querer, talvez, de cara fazer. Mas é escutar. Porque toda aula começa com uma meditação, com um respiratório. Então, você não fica lá uma hora correndo. A parte física da aula dura meia hora. E é de acordo com a capacidade de qualquer um. Então, eu tenho um aluno super jovem e tenho senhoras de 80 e poucos anos que fazem aula no sofá. Ela faz o que ela pode no sofá. Tem uma senhora que mandou um recado. Olha, eu não consigo fazer as aulas, mas eu assisto porque eu adoro as cachorrinhas. Isso já é uma companhia. como você é uma companhia no rádio, muitas pessoas botam aula de manhã, vão lavar roupa, cozinhar ou trabalhar para só ouvir o que está acontecendo. Para voltar a respirar. Eu tenho aqui, olha, já explicou, é yoga. Não tem aquela... O yoga ou a yoga? A yoga. O yoga. A hã? O yoga. O yoga. Então, se você falar yoga, ele não tem problema nenhum. Não vai acontecer nada de mal. Mas o certo, mas o certo é... O certo é o yoga. Agora, a Lucila Sampaio, após a yoga, que é voltei com o meu marido. É possível isso? Isso é yoga. Isso é possível? Lógico. Imagina você em casa num período de pandemia brigando, não achando coisas em comum e brigando porque está todo mundo preocupado com tudo na vida nesse momento. E quando você para de brigar e começa a falar o que o yoga ensina? Que você não quer ter razão muitas vezes. Entendeu? Que você quer só se harmonizar de novo. E não é com o outro, ele é primeiro com você. Quando você está harmonizado com você, você consegue mais facilmente se harmonizar com o próximo. Quando você está em briga com você, você está em briga com todo mundo. Olha, a Nádia Elias, ela escreve aqui, ela pergunta aqui, o que muda no corpo ou é só na mente? Não, o corpo e a mente muda tudo. Você vai ficar fisicamente mais forte com a prática, vai regularizar o seu peso, não que você vai ficar magro, cada um tem um peso padrão, mas você vai encaixar no que você precisa, aquele peso. E conforme a baixa ansiedade, você sabe. O que acontece? Você está sentado na sua cadeira aí, alguém te liga, você está normal, alguém te liga e fala, Eli, aquele carro que você comprou, aquela Mercedes linda, estava sem segundo, roubaram. Como é que você vai ficar? Meu Deus, meu Deus, super chateado, você está no mesmo lugar. Alguém te liga e fala, Eli, sabe a Mercedes linda que você comprou? O cara da concessionária vai te dar mais uma de presentes. você está sentado no mesmo lugar, mas a sensação que você teve no corpo, uma foi de opressão, de medo, e a outra foi, ah, que felicidade. Olha que contração, o medo, e olha a felicidade, expansão. Expansão. Agora, Zé, tem mais perguntas chegando aqui. O yoga, o que está descendo aqui? Ajuda. Ajuda na correção da postura? Tem alguma coisa a ver? Muito. Imagina em casa, o pessoal trabalhando em casa, agora, e muita gente não vai voltar para o escritório, o que o pessoal faz? Laptop, celular, computador, a cabeça, vai jogando para frente, e esse peso vem na cepical, e aí você vai entortando todo o seu corpo, e você para de respirar, você fecha. Então, na hora que você volta a aninhar o seu corpo e volta a respirar, é o que a gente fala na aula direto, a palavra que a gente mais fala é respira, porque na hora que você respira, a gente esqueceu das aulas de biologia, mas o oxigênio que a gente está captando vai para as nossas células, a gente precisa muito dele. Então, se você respira mal e tem pouco oxigênio e tem pouca energia, como é que você está? Sempre aquela pessoa baixa astral, não é o seu caso, está super sempre animado, oi, gente! Então, é por isso que eu gostava de você, gosto ainda de ouvir, sempre aquela animação, tipo, não tem como você se sentir baixa astral, e você já, ei, bom dia! Mas, Zé Yuga, na sua aula, você também faz meditação, você acredita que quando mudamos a forma de respirar, você falou de respiração, as coisas ficam mesmo menos complicadas? A meditação serve para isso, descomplicar? Muito menos, porque a gente se apega a pequenas coisas quando a gente está chateado, e a gente vai, eu falo de orpa mental, que eu falo direto na aula, a gente vai plantando aquela sementinha da tristeza ou da desconfiança e vai pensando sobre ela e negando ela, ela vai crescendo. Então, quando você para de plantar isso, fala, por que eu estou pensando nisso? Em vez de pensar nisso, vou fazer igual o Zé faz, igual ele faz, vou pensar no que eu desejo, não no que eu tenho medo, e aí começa a se realizar, porque você tem aquela famosa cenourinha, sabe? O que eu estou buscando? Eu estou indo atrás do quê? E eu ensino muito isso na aula, quando a gente fala qual você deseja, de pessoal, o pessoal fala, Zé, o meu desejo é que acabe a Covid, eu falei, isso todos desejamos, e eu estou perguntando diferente, o que você quer para se sentir feliz? O seu desejo é ter uma escola de yoga? O seu desejo é ter uma padaria? É ter um programa de rádio? O que você, na hora que você pensa naquilo, você fala, nossa, eu faria isso para o resto da minha vida? É isso que você tem que encontrar. Muita gente, eu quero ser você, Zé Yoga, para estar sempre feliz, para estar sempre em altação, a gente não está sempre feliz, a vida é assim mesmo, quem achar que vai viver feliz o tempo inteiro, não vai rolar. O Raimundo Dantas pergunta, o yoga pode me deixar menos nervoso, menos tenso, ajuda demais, ajuda demais, óbvio que você não vai se livrar, você vai continuar sendo você, você não vai virar outra pessoa, mas você vai abaixando aquela tensão, coisas que, eu vou te dar um exemplo fácil, você conhece o Dalai Lama, o azul, se você chegar no Dalai Lama lá e falar para ele, olha, você é um mentiroso, não é que disse que você, não sei o que, e xingar ele, você acha que ele vai te xingar de volta? Não, ele vai dar uma risada e vai falar, Eli, meu filho, o que está acontecendo? Vem aqui, me dá um abraço. Ele não aceitou aquela energia, isso pode partir de uma pessoa de fora ou dos seus próprios pensamentos. Opa, por que eu estou pensando nessa coisa horrível? De jeito nenhum, eu vou pensar no que eu desejo, não no que me traz esse mal-estar. São hábitos ali, a gente se habitua a reclamar, se habitua a se defender e assim por diante. Agora, Zé Yoga, a Maria Neves Soares, como funciona para os idosos? É outro ritmo ou é o mesmo? É um tipo, depende, eu conheço pessoas de 80 anos que fazem aula melhor do que eu. Depende hoje em dia ali do idoso, porque tem os idosos aí, tem alunos de yoga que fazem já aula há 40 anos, né? Então, envelheceram muito bem. Então, óbvio, se você sente uma dificuldade, às vezes acontece, olha Zé, estou vendo a sua aula, mas para mim, mesmo assim, é muito difícil. Aí eu acabo recomendando algum outro colega, alguém que vá se adaptar melhor à pessoa. Porque se não tem concorrência, eu no meu modo de ver, cada um vai ter um estilo a oferecer, alguma coisa a oferecer. E cada um vai se identificar com um tipo de profissional. Então, dá para todo mundo fazer. Se não couber na aula, a gente indica alguém que vai dar certo. Agora, Zé Yoga, Paula Soares pergunta, ando com depressão, o yoga pode me ajudar? Zé? Muito, Paula, demais. Porque depressão, uma pessoa em depressão, ela não respira, não é? É aquela coisa impolida, aquela respiração bem curta, né? Isso que vai deixar, na hora que você volta a respirar profundamente, quando eu falo de respirar profundamente, ele é na barriga, igual um bebezinho, aquele abdômen que sobe, desce. Alguém está nervoso, que a gente fala, calma, respira. Alguém está depressivo, que a gente fala, calma, é sempre. Na hora que volta a respirar, e fora que junto a isso, você vai liberar um monte de substâncias no seu corpo, né? Que vão te deixar sentido melhor. E esse lance que a gente falou da egregora é legal. Por exemplo, se você entrar hoje na aula e falar, oi, hoje é minha primeira aula, todo mundo que está aqui escrito vai começar, Oi Eli, bem-vindo, sinta-se à vontade, que bom que você está aqui. Porque o que eu falo com os alunos? Vamos nos tornar incentivadores de sonhos de outras pessoas e vem só dos nossos. Vamos compartilhar. Juntos podemos. Olha, a Raquel Medeiros, com a pandemia, eu tenho perdido o apetite sexual, Zé. Olha, o yoga pode me ajudar a voltar a ter vontade sexual? Com certeza, porque isso é um sintoma mesmo de depressão, de não ter mais, de estar chateado, às vezes não estar feliz com o corpo, são vários fatores que vão levar a isso, né? Então, o yoga vai te trazer desde aquele, aceitar o seu corpo durante a prática, você deixar o seu corpo do jeito que você quer, do jeito que ele precisa ser, e vai te deixar mais feliz. Óbvio que volta. E hoje, e é super importante isso, né? na vida da gente. Então, a gente tem que estimular. Fora que tem técnicas específicas que a gente usa para fazer essa energia voltar a rodar mesmo. Olha, é interessante tudo isso aí que está sendo perguntado a você, porque você vê que são os mais diferentes assuntos, os mais diferentes problemas, né? Que as pessoas estão procurando. A Valéria Gama, ela pergunta, o yoga pode ajudar, pode me ajudar? Na insônia, eu estou muito ansiosa. aliás, muito, muito, como é que é? Sem dormir. Insônia? Insônia? Não, mas com uma pessoa insônica, bom, pode ajudar? Ajuda sim, porque é o que acontece, normalmente, a primeira lição, normalmente, a pessoa está com insônia, o que ela faz? Ela levanta da cama, liga o celular e fica lá. Então, a gente vai aprender que em vez de ligar o celular, se você tem insônia, você vai fazer um exercício respiratório, você vai se visualizar num lugar que você, por exemplo, ah, eu adoro aquela época, eu adorava ir lá para a Caçapava, que eu ia na casa da minha avó e eu amava aquilo. Então, você se transporta para a casa da sua avó em Caçapava, lá no quintal, visualmente, começa a respirar, começa, em vez de trazer pensamentos que te incomodam, você troca por pensamentos que te fazem sentir bem, que vão te fazer se sentir tranquilo. E hoje, como só se fala em desastre, quando você liga a televisão, o que acontece e as pessoas ficam desesperadas o dia inteiro. Então, tudo isso que você está falando e muito mais vai gerando isso nas pessoas, esse medo. Elas vão se fechando. A gente quer que elas voltem a se desabrochar. Óbvio que isso não é milagre. Você precisa ter uma disciplina de prática. Olha, Zé, o Yoga Online é contra... Mas hoje, você inaugurou o seu... Só estou entendendo a pergunta. O estúdio presencial a gente inaugurou. O Yoga Online é com contribuição voluntária, é isso? Isso. Mas hoje, você inaugurou o seu estúdio físico, certo? Onde fica e quem tiver interesse, como faz para participar do estúdio físico? Ó, o estúdio físico fica aqui na rua Pio 11, aqui em Alto de Pinheiros, no número 1747. E aí, é só você. Pio 11, 1747. O Elin falou que vai lá, já está anotando o endereço. Vamos lá pegar o tórago com ele. 1747. Sim. Então, tem o espaço virtual e tem o espaço físico, é isso? Isso. O espaço virtual, a ideia da contribuição voluntária, qual que é? Porque tem muita gente também que não tem condição de pagar. Ainda mais numa pandemia, então, quis tornar o mais... Porque a pessoa que não pode pagar, é normalmente a pessoa que mais precisa. Então, dessa maneira, se você quer fazer aula e não pode pagar, sinta-se à vontade. Estamos aqui todos os dias. Isso não vai ser um empecilho para você. Quer dizer que, então, se a pessoa não tiver condição de pagar, ela tem acesso ao e-mail. Ou ao online. Online, online, exatamente. As aulas são abertas, não tem nenhum tipo de senha, ou link. Você entrou lá, está rolando a aula. Agora, Zé, vamos tentar achar umas perguntas aqui, só estou tomando um... Espera aí. A Úrsula está na dele também. A Úrsula está na dele também. Não consegui me conectar. Vamos ver. A alimentação tem a ver com yoga, alimentação? É, sim. Como é que funciona a alimentação? Como é que funciona a alimentação? Tem a ver com yoga? Você entendeu essa pergunta ou não? Olha, tem uma alimentação que alguns yogas seguem uma alimentação mais vegetariana. Eu não sou vegetariano, não como todo tipo de carne, mas não sou vegetariano. Isso não é empecilho para você fazer ou não. Mas a gente, todo mundo sabe, se você se alimentar melhor, toma menos açúcar, isso vai fazer bem para o seu corpo, não só no yoga. No dia a dia, o que acontece depois que você come uma feijoada? Você fica super disposto? Então, uma alimentação mais leve, por exemplo, se a pessoa tem mania de comer muito à noite, ela vai ter insônia. Provavelmente. Porque aquele momento que você está fazendo a digestão, quando você está descansando, você tem que fazer a digestão. Então, uma boa alimentação vai te ajudar na vida. No yoga, na atividade física, em qualquer coisa que você quiser, yoga é uma chave fundamental. O yoga, também o yoga. Mas a alimentação é chave fundamental na vida da gente. A minha vitória é dizer como o yoga pode afastar energias negativas. Você parando de pensar nelas. Se você não der bola com aquela energia, ela vai embora. É assim mesmo, Zé? Se você não der bola, vem o pensamento ruim. O Eli está sentado lá, vem aquele pensamento ruim, você fica lá matutando. daquele pensamento. E ele vai crescendo na sua cabeça. Agora, se vem o pensamento ruim, você identifica, fala, opa, isso daqui não me pertence. Você começa a fazer uma técnica de respiração ou troca esse pensamento ruim por um pensamento que você quer, você vai afastando, tirando aquelas telas mentais. Sabe aquela reclamação? Ah, minha mãe fazia isso. É, aconteceu isso comigo. A gente fica preso nessas reclamações, nesses sofrimentos e fica vivendo no passado. A gente quer, através também do yoga, ser capaz de superar, perdoar, e ser perdoado, e poder seguir em frente. Agora, Zé, o que tem aqui é a Jéssica Manfredo, perguntando, eu não sei se vai, ajuda a controlar a pressão? Ajuda tudo. Ajuda em tudo. Desde que você faça, se você tiver o corpo corpemente equilibrado, tudo se equilibra na sua vida. Não é que a gente fala eu gosto tanto de fulano, ele é tão calmo, eu vou pegar um conselho com ele, porque ele é uma pessoa equilibrada. A gente fala isso dos outros. Agora, Zé, e mesmo assim, desculpa, quando a gente está nervoso, a gente pega conselho às vezes com a gente mesmo, que é um péssimo momento para você pegar conselho com você mesmo, e você vai lá e pega aquele conselho na hora que você está desequilibrado. ao invés de entrar em equilíbrio e falar, será que é isso mesmo? Agora, Zé, você conseguiria, sei lá, fazer alguma coisa assim que pudesse, não só ouvi-lo, mas você convocando as pessoas, provocando as pessoas algum tipo de experimento, seja uma meditação, seja alguma coisa, você teria para nos fazer agora uma coisa aí? Lógico, podemos fazer um pouco, eu vou botar até a câmera um pouco mais longe, eu vou fazer um rá que você falou no começo, depois a gente faz uma meditação curtinha, pode ser? Pode ser. Então, o rá, a pessoa só vai levantar o braço e soltar o ar. Rá! Inspira. Rá! Rá! Inspira. Rá! Rá! Mais uma, inspira. Rá! Rá! agora dá uma torcidinha aqui na cadeira de um lado para o outro. Sim. Dê uma soltada na cabeça. Rá! 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 e automaticamente, já escutando os batimentos cardíacos e sentindo o calor na palma das suas mãos. Então, nesse instante, visualiza sentado à sua frente uma pessoa que você ama profundamente. Pode ser uma pessoa que esteja nesse plano ou não, não importa. Alguém que você não vê há muito tempo por causa da pandemia. e essa pessoa está sentada sorrindo com você. E só a saudade que estava dela já faz o seu corpo vibrar intensamente, derramando toda essa luz no seu corpo e no corpo dela. O sorriso brota naturalmente. Inspira para fazer o homem. Abre os olhos. Então, em pouquíssimo tempo, Eli, o que você faz? Você traz uma lembrança. Eu brinco que você tem os bloquinhos de lembrança. Então, na hora que você lembra de alguém que você gosta, o que você faz? O coração faz o quê? Então, por que não durante o dia, na hora que a gente está com aquela cabeça pesada, lá martelando, você fala, peraí, deixa eu lembrar daquela minha avó que eu amava ou daquela situação que eu, aquele momento que eu estava com a minha família maravilhoso naquele dia e no momento sabe que volta para você? Gratidão. Você fala, pô, gratidão. E na hora que essa gratidão, a energia mais forte que você pode ter é a da gratidão. Na hora que ela te invade, tudo volta a fluir na sua vida. Puxa, gratidão, então, não é mais que uma palavra, é um sentimento. Seria forte, muito grande? É sim, porque a vibração maior que você pode ter no corpo é a da vibração. Não é nem mental, é quando você pensa que isso expande. Por isso que a gente fala, acorda todo dia agradecendo, porque todo dia o extraordinário está acontecendo. Você abriu os olhos, levantou e começou um novo dia. E a gente achava que isso não era extraordinário. até começar a pandemia, descobri que um monte de gente não consegue respirar. E tem tantos motivos para ficar triste. Então, o extraordinário já estava acontecendo e a gente achou que era ordinário. Zé, hoje, às 18 horas, no seu Instagram, vai ter uma aula. Todos estão convidados, Zé? Todos estão convidados, é só entrar. Qualquer, não faz nada que te machuque. Qualquer dúvida, pergunta para mim depois. Ele bota uma roupa confortável. A última, ela falou que você vai fazer a aula, eu estou sabendo. Muitas pessoas começam fazendo a aula como ele. Elas observam as primeiras aulas e aí devagar vão começando. Olha, a Úrsula, lamentavelmente, não deu para a gente conectá-la. A gente chamou, chamou, mas não deu. Ela por fora até... Mandou as perguntas. Essa pergunta aqui. Inclusive da meditação. Da meditação, foi a Úrsula que pediu. Pede para o Zé e o Zé fazer uma meditação. Então, Úrsula, não foi possível, a gente poder se conectar. Mas é, e deixo então uma última mensagem para todos nós. Aquela mensagem, sabe, que vai calar fundo no coração de todos. Então, a mensagem de hoje, gente, é, sejam vocês mesmos a partir do coração. Lembra quando você era criança que você acordava e você falava o que você quer ser? O que a sua criança queria ser? E naquela época, a criança não se importava se ia ganhar mais, se ia ganhar menos, se ia ser famoso, se ia gostar dela. Ela queria ser veterinária para cuidar dos bichinhos. Ou ela queria ser engenheiro porque ela queria construir um prédio. Ela não estava pensando em quanto ela ia ganhar e se aquilo ia trazer fama ou qualquer coisa para ela. Ela só queria ser feliz. Então, a minha dica é, resgata essa criança, lembra do que te faz feliz. Tem pessoas que são multimilionárias e são infelizes, porque não é o que o coração dela pedia. Então, acha de volta o que o seu coração pede. Sempre é tempo de recomeçar. Caso você tenha 30, 40, 80 anos, sempre é tempo de começar de novo. Olha quantas senhoras começaram com 80 anos a fazer Instagram e receita de bolo e está dando super certo. Então, idade, nada é uma desculpa. Vai atrás do seu coração que você vai ser feliz. Então, Zé. Oi, gente! Oi, gente! Olha, Zé Yoga, muito obrigado. As pessoas estão todas convidadas às 18 horas. Venham para a aula do Zé Yoga para você se sentir rejuvenescido, se sentir. Estou esperando vocês. Se é de felicidade, eu e o Edi que vai estar fazendo a aula. Um abraço, parabéns. Eu sou fã, eu sou seu fã. Parabéns, continuando o seu trabalho sempre, levando essa mensagem de felicidade que eu quero te fazer para a vida das pessoas. que as pessoas se espelham nisso. Elas querem ser felizes também. E a gente tem um exemplo que vai estar. Valeu, Zé. Parabéns pelo trabalho. Obrigado, Deus. Gratidão. Namastê. Isso, beleza. Obrigado. Tchau, tchau.